Nossa cara, minha vida tá uma merda, não tá uma merda, uma merda de verdade, é mais que tipo, não dá pra viver sem o botão aí do teclado. Agora que eu tô trabalhando, eu cheguei em casa, vim usar meu computador como de rotina, aí eu chego, olho meu teclado, vários botões sem funcionar. Vou tentar arrumar, tiro os botões, é melhor que eu peguei aquela espátula que você, não sei se todo mundo faz isso, mas usa pra pegar e passar a manteiga, o requeijão no pão, e fica arrancando, ele dava que os botõezinhos do teclado ficavam voando, era divertido. Mas gente, voltando ao assunto, eu tentei até arrumar, só que não deu certo, não deu mesmo. Tô com vários botões afundados, o F5 não funciona mais, como que eu vou atualizar minha vida? Social, online, não dá. E o pior de tudo, a letra E do teclado não funciona. É, a letra E. Aquela letra E da placa proibido estacionar. Não funciona. Vamos ver, outras coisas que estão acontecendo por eu não estar em casa. O meu salve-game, no Call of Duty Modern Fire, Modern Air, MW3, fica melhor. Porque eu tenho uma péssima dialética pra o idioma indones, por eu ter aí uma presa. Vocês já estão despercebendo e vendo como minha voz é horrível. Apagaram ele. Apagaram também o salve-game no 5 Lite. Ah, só pra relembrar, o MW3, eu tava acima do nível 40. É, do nível 40. E apagaram. Imagina quanto tempo vou demorar pra recuperar esse nível. Todas as armas que eu ganhei, bazookas, metralhadoras superpotentes. Os soldadinhos que me ajudavam no meio da guerra, porque não tem ninguém competente pra jogar comigo, então eu tenho que ficar só. E eu e os glitches, que custam 3 mil, que é um preço meio que caro. Então é isso. Caso vocês queiram conversar comigo pelo chat, ou eu poste alguma coisa no Facebook e não tenha lhe trair, vocês entendam que quebraram meu teclado, derrubaram Pepsi no meu teclado. Ou era Guarana Antártica. Ah, não interessa. O que interessa é que... Destroçaram meu teclado. E eu não tenho mais teclado. Ah, mas uma coisa... Era pra... A visão da minha webcam, acho que é melhor. Só que quebraram a lâmpada dela também. É, estão quebrando muitas coisas minhas. É a vida, né? Vocês devem estar pensando, por que eu tô com esse fone? Eu pensei em falar, que eu tava com fone, pra não escutar minha voz. Mas se eu fizesse isso, eu poderia colocar uma música e ficar falando ao mesmo tempo. Mas aí, se alguém entrasse no quarto, eu ia me foder. Então por isso, eu preferi dizer que eu estou com fone, sei lá, porque esquenta o ouvido, é legal. Então uma boa noite pra vocês e entendam que, enquanto... O meu teclado não estiver pronto, que vai dar um trabalhinho pra arrumar. A não ser que eu cumpri outro, que é uma das alternativas. Se eu não é só postar alguma coisa no Facebook, e não tiver a letra E, Vocês podem considerá-la caso seja necessário. Uma boa noite a todos. Bye.